Concurso Banco de Brasília, edital publicado. Rodrigo Marcelo aqui, já chega dando like, inscreva-se no canal. Muitas vagas, muitas vagas, concurso excelente. Participe, participe, área de TI, você que atende os requisitos, agarre essa oportunidade e não deixe ela escapar. Chega a mais, o conteúdo é de qualidade, vem comigo, ó. O prazo para impugnação do edital, isso é caso você discordar de algum ponto do edital, né, então você vai ter o prazo aí do dia 3 a 7 de maio de 2021. O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição vai ser do dia 14 a 20 de maio. De 14 de maio a 20 de maio de 2021. Cuidado quanto a esse período, é um período curto também, tá? Período de inscrições, né, vai ser aí do de 30 de maio, né, a 15 de julho de 2021. Você tem bastante tempo, mas não marque bobeira, né, não marca bobeira não. Vai lá no site, abriu lá a aplicação para você, já garanta logo sua participação. A aplicação das provas objetivas e discursivas, dia 8 de agosto de 2021. Claro que pode ser alterado aí o cronograma do concurso, né, devido aí a crise sanitária, né, pode ser alterada, mas acompanhe sempre no site da banca Iades, que é a banca organizadora. Bom, se tem bastante tempo para estudar, a questão está favorável, participe. Papo de concursado na área de TI, beleza? Então vamos lá, analista de tecnologia da informação. Vagas para ampla concorrência, 25 vagas, mais 25 vagas para cadastro de reserva. Eu considero uma quantidade muito boa de vagas, né, 25 vagas. A área de TI geralmente não oferece isso, né, então agarra essa oportunidade aí, tá bom? Vagas reservadas para candidatos com deficiência, 10 vagas, mais 10 vagas para cadastro de reserva. Vagas para candidatos negros, 10 vagas, né, mais 10 vagas para cadastro de reserva. E vagas reservadas para candidatos hipossuficientes, 5 vagas, mais 5 vagas para cadastro de reserva, tá bom? Outra coisa que é importante que você tem que saber, todas as atividades referentes ao concurso do BRB, o Banco de Brasília, serão realizadas no Distrito Federal, tá legal? Se você se inscreveu, ah, se inscreveu no concurso, a prova será lá. Ah, eu me inscrevi também para candidatos negros, vai ser tudo lá, tá bom? Ah, eu sou de outro estado e tal, vai ter que ir lá para o Distrito Federal para participar das outras atividades, principalmente você que fez aí para candidatos negros, tá legal? Eu digo isso por experiência própria, porque hoje também já participei de um processo seletivo, daí tive que ir à Brasília, tá, para participar ali dos, das demais etapas, tá? Vamos lá, é, analista de tecnologia da informação, né, carreira tecnológica, requisitos, diploma devidamente registrado de curso de graduação na área de tecnologia da informação, fornecido por Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo Ministério da Educação. A remuneração é de R$ 8.142,00. Sem experiência, você não vai encontrar aí fora isso. Sem experiência, um profissional de TI, você não vai encontrar uma remuneração como essa. Não vai, não vai. Só com o diploma puro, não. Você pode ser que você consiga, né, um diploma, mas vão te pedir inglês, francês, espanhol, vão te pedir um monte de cursos, certificações. Digo isso por experiência própria, porque hoje em dia eu sou concursado, né, mas eu tenho diversas certificações, porque o mercado me exigiu isso. Né, ah, só... Também não vou reclamar que eu ganhava bem, né, ganhava bem, pode ser concursado, mas só que é muita exigência. É muita exigência, né, são muitos requisitos. Aqui no concurso, não. É só o diploma. Não precisa ter experiência, porque você vai ter treinamento. Você vai aprender muita coisa lá no BRB. Olha o top. Jornada de trabalho. Seis horas diárias. Caracterizando 30 horas semanais. Olha só o top. Olha só o top. E outra coisa, né, a gente sabe que home office, né, as empresas estão aderindo, né, a essa forma de trabalho, você pode pegar até um home office, né, tem possibilidade. Olha o top. Seis horas. Ganhando mais de 8 mil. Vai ganhar muito mais de 8 mil, sabe por quê? Tem vantagens. Olha só as vantagens. Participação nos lucros e nos resultados. Nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente. Possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar. Auxílio refeição barra alimentação nos termos da legislação e do acordo coletivo vigente. E auxílio sexta barra alimentação nos termos da legislação e do acordo coletivo vigente. Beleza? Deixa eu só ver aqui, se eu acho na internet, qual é o valor do alimentação lá dos empregados públicos do BRB. Do BRB. Vamos ver aqui se a gente acha. Ó, tô vendo aqui, essa matéria foi de 2019. Olha só o top. O auxílio refeição alimentação do BRB. Isso foi em 2019. 1.608,86 centavos. Com certeza atualizou. Olha só o top. Olha só o top. Padrão, padrão. Não deixa. Não deixa. Apresentar. Se você quer fazer esse concurso, participe. Beleza? Quando eu fui participar de uma das etapas que eu tive que ir pra ir, né? Eu fiquei mais de 24 horas dentro do aeroporto, né? Porque cada passagem, né? A passagem tava cara, tive que ir fazer um sacrifício. Mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Tive que ir à Brasília, né? Mas valeu a pena todo o sacrifício. Então você vê, se organize, né? E deu o seu melhor. Ó. Vamos lá. Estrutura de prova. Prova também está padrão. Língua portuguesa. Vão ser sete questões. Raciocínio lógico, matemático. Três questões. Governança corporativa e complice. Três. Inovação. Três questões. Lei orgânica do DF. E regime jurídico dos servidores do DF. Duas. Conhecimento sobre o DF. E sobre o RID. Dois. E total de conhecimentos gerais. Vinte. E vai ter os conhecimentos específicos. Vão ser aí 40 questões. Tá bom? E vai ter a prova discursiva também. Tá? Muita gente desiste por ver a prova discursiva. Vamos parar com isso. Não desista por ter prova discursiva. Tá? Eu já fiz concurso com prova discursiva. Tirei até a maior nota, inclusive. Né? E as pessoas, se eu não fizesse, eu olhei também para o texto e fiquei cheio de medo. Mas me concentrei. Vou estar compartilhando minhas experiências já lá. Vamos estar falando sobre. Tá? Ó, outra coisa. É... O regime de contratação será o CLT. Ah, você CLT? Mas um CLT é seguro. É um CLT seguro. Eu acredito que você vai estudar para a prova. Vai fazer uma boa prova. Vai entrar lá no Banco do Brasília. E vai fazer a sua parte. Para não ter dor de cabeça. Né? Para mandar embora não é assim. É um processo burocrático. Né? Eu não sei se você fizer merda. Desculpa a expressão. Se você fizer isso, aí vai sofrer. E aí, compadre, né? Processo administrativo disciplinar. É complicado. Né? Mas tem gente que dá mole. Tem gente que dá mole. Né? Então, só não pisar na bola que vai dar tudo certo. Tá bom? Então, vamos lá. É... Quanto à prova discursiva. A prova discursiva terá duas questões e consistirá na elaboração de textos dissertativos. Ou descritivo. E ou descritivo, tá? Com extensão mínima de 20 linhas e máxima 30 linhas. Com base em tema formulado pela banca examinadora. Primando pela clareza, precisão, consistência e concisão. Então, o que acontece aqui? Eu já fiz um texto. No meu caso, foi só uma questão. Né? E foi nessa mesma estrutura. 20 linhas, no mínimo, né? E 30 linhas. Né? O máximo de linhas. Também foi um texto dissertativo. Né? Então, você tem que saber a estrutura de uma redação, né? Introdução desse movimento e conclusão. Você tem que ter um domínio. Um pleno domínio de conjunções. Até porque você vai precisar de conjunções aí pro resto da sua vida. Né? Se você for emitir um relatório que você vai fazer isso, tem que saber conjunções. Né? Pra prova objetiva também, que língua portuguesa aqui vai cair. A banca Iades adora cobrar conjunções. Você tem que saber o que é uma conjunção conclusiva. Por quê? As bancas adoram ver ali, né? O examinador adora ver uma conjunção conclusiva ali no seu texto conclusivo numa redação. Já fiz isso com bancas diferentes. E já deu muito certo. Inclusive, banca Sebrasp. Né? Banca Sebrasp aí. Uma das mais temidas. Já fiz esse teste. Recente até. Recente. 2021. Deu certo. Tá bom? Já fiz diversos concursos públicos. Quando a minha redação... Sempre que minha redação é corrigida, sempre tive uma nota boa. E... E eu faço essa estratégia. Dá muito certo. Né? E o que que eu posso aqui te dar a certeza? O examinador, ele não quer saber se você é escritor, se você é poeta. Se você escreve bem, ótimo. Ele não quer. Ele quer ver ali um feijão com arroz, um básico. É você colocar uma vírgula corretamente. É você colocar um verbo corretamente. É você ter ali, fazer um texto coeso. Né? Um texto coerente. É isso que o examinador quer. Um texto que tenha sentido. Né? Parágrafos alinhados. Né? Letra legível. Ah, mas eu não tenho uma letra bonita, Rodrigo. Beleza. Beleza. Mas treine. Né? O examinador não quer quebrar a cabeça. O que que ele escreveu aqui? Um O? Um A? O quê? Um T? Um B? Ele não quer quebrar a cabeça. Ele quer bater o olho e entender ali seu texto logo. Porque vão ser várias redações que têm que ser corrigidas. Certo? Então, tem que fazer um padrão, né? Parágrafos alinhados. Né? Textos alinhados. Eu fiz 25 linhas, deu certo. Ah, eu preciso valer 25 linhas, Rodrigo. Eu quero fazer 30. Beleza. Agora, só toma cuidado. Você que vai fazer 30 linhas. Ótimo. Pra não passar. Pra não passar ali. Quando você passar do rascunho. Que geralmente passa um pouco. Pode ser que passe um pouquinho. Né? Passa ali das linhas. Do contrativo de linhas. Então, toma cuidado. Toma cuidado contra isso aí. Tá legal? Aí você vê. Ih, passou. Vai querer. Né? Complicado. Já era. Então, máximo 30 linhas. Então, treine. Bastante. Pega a redações aí da banqueadas. Treine bastante. Além disso, pegue as provas também desde já. Pra você praticar sobre essa banca. Claro que concurso tem. No próprio site da banca você consegue também baixar as provas. Né? Então. Ó, o edital. Você viu aí um quantitativo de matérias? Caramba, cheio de matérias. Né? E agora é só fazer ciclo de estudos. Por quê? Porque aquela disciplina tá pequena. Não tá muito grande. São assuntos fáceis. São assuntos fáceis aqui, ó. Língua portuguesa. Tem que estudar compreensão. Né? Estudar aqui crase. Pontuação, né? Que eu acabei de falar aqui. Concordância nominal, verbal. Colocação pronominal. Regência nominal e verbal. Né? Mais o que aqui? Equivalência e transformação de estrutura. Paralelismo sintático. Relações de sinonimia e antonimia. Tem que ter o pleno domínio. Isso aí. Tipologia textual. Tem que estudar. Autografia. Acentuação gráfica. Tá? Então estude esses assuntos. Raciocínio lógico e matemática. Né? É pegar questões da banca. Resolver exaustivamente. Cai dentro. Assista boas vídeo-aulas. Ah, não sou muito bom em raciocínio lógico. Vê lá a estratégia. Se você ver aqui, né? Aí o que acontece? Aí você tem que ser estratégico aqui. Né? Tem que fazer uma boa estratégia na hora de você estudar. Como assim, Rodrigo? Você vê que as assinórias matemáticas vão ser aí três questões. Eu preciso zerar o edital, Rodrigo, da parte de RLM? Olha, estude o máximo que você puder. Até porque dá tempo de estudar. Mas vão ser três questões. Você baixa as provas da banqueada, as provas recentes. Vê ali, né? As questões que ela mais gosta de cobrar. Faça uma análise. Faça uma análise para você ver ali as questões que a banca gosta de cobrar. Certo? Aí você viu lá, governança, né? São três questões. Inovação, três questões. E o assunto de governança está tranquilo também. Não está difícil. Ó, secretaria de governo digital. É, mas o que aqui? Gerenciamento de crise, gestão de riscos. Não é um assunto tão complexo assim. Não é aquele assunto pesado. Não é. Só buscar questões. Né? Gerenciamento de crise. Esses assuntos assim, sabe? De gestão de risco aí. As bancas adoram. Por quê? Você vai ser da TI. TI lida com risco o tempo todo. Né? Então você tem que também, né? Ter aquela visão. Aquela visão de examinador. Né? Com certeza. A banca vai cobrar alguma coisa de risco. Né? Gestão de crise. Né? Aqui é governo digital. Né? Hoje em dia é tudo digital. Então isso aí são assuntos que tem aí possibilidades de cair. Lei anticorrupção. Com certeza. Né? Vai cair alguma coisa. Decreto 8.420. Dê uma olhada nisso aí. Tá? É. Inovação. Aí tem aqui a lei. Né? A lei 10.973, 2004. Tem empreendedorismo também. São assuntos tranquilos. Tá? Aí você deu uma olhada. Inovação. Invenção. Só que um dia você pega. São assuntos fáceis. De você aprender. Tá? E tem a lei orgânica, né? Do DF e regime jurídico. Né? Aí tem que dar uma olhada. Né? Pra você ter conhecimento. Né? Conhecimento sobre o DF e sobre a RD. Né? Realidade. Étnica e social, histórica, geográfica, cultura, política, econômica do DF e da região integrada. Entendeu? Então, um assunto tão puxado assim. Tá? Agora aqui, ó. É. Aqui você tá em casa. Ah, Rodrigo. Não sou experiente em concurso público. Meu primeiro concurso que eu vou fazer. Pode fazer. Pode fazer porque é de tal referência. Ó. Gestão de projeto e governança de TI. Tá aí, ó. Aitio, né? E PMBOK. Vai cair COBIT. Aqui a banca colocou COBIT 5 e COBIT 2019. Então, dê uma olhada aí, tá? Nesses assuntos. Tem fundamentos de desenvolvimento do sistema, né? Interpretação de algoritmo. Lógica de programação. É. Tem que ver isso aí. Pode marcar bobeira não. Tá bem... Tá grandinho aqui, mas nada de tão assustador, tá? LTL, data warehouse. Então, faça muitas questões sobre o assunto. Ah, pega o livro. Livro didático. Livro didático são em mais de mil páginas, tá? Eu recomendo você pegar aí a postila na internet, resumo e fazer questões. Mais fácil o caminho. Engenharia de software, né? Círculo de vida de software, engenharia de requisito. Aqui eu já te recomendo você pegar ali um livro do Somerville e do Presman, né? Que tratam bem sobre os assuntos, né? Parte DevOps, Scrum, XP, Kanban, TDD. Então, esses autores aqui que eu acabei de falar falam muito bem do assunto. Só pegar resumo e questões. Banco de dados corporativos, armazenamento de dados e cópia de segurança, com certeza vai cair na sua prova, né? Conceito de DAIS, SAN, NAIS, tem que estudar isso aí, né? Tem que estudar, isso aí vai cair na sua prova. Conceito de RAID vai cair na sua prova. Não marque bobeira. Não marque bobeira. E segurança da informação também. É o que você vai lidar no dia a dia. Vai cair questões sobre o assunto. Criptografia, né? Mais o que aqui? Certificação digital, infraestrutura de chaves públicas, ICP Brasil, cai dentro. Linguagem de programação tem aqui Java, né? Estudo da Java. IBM Enterprise Cobol. Tem que saber aí, né? Linguagem JCL. Aqui é o Job Control Language e Procedure. E armazenamento de tecno... Armazenamento, não. Arquitetura e tecnologia da informação, beleza? Aí tem aqui arquitetura Java. Aí aqui colocou o SE8 e o EE7, né? Só dar uma consultada aí em sites oficiais e buscar questões. Tem aqui, ó. Computadores pessoais, infraestrutura de servidores, né? Galera que gosta aí de infra, né? Com certeza vai se dar bem aqui nesse assunto. Rede de computadores também. Não é tão difícil assim esse tema. Infraestrutura de mainframe, beleza? E é isso que você vai estudar. Poxa, Rodrigo, muita coisa. Só fazer ciclo de estudo porque até a prova dá tempo. Dá tempo de você estudar. É claro que os conhecimentos específicos você tem que ter uma atenção maior, né? Conhecimento específico, não tem mais questões. Estude o máximo que você puder e faça muitas questões. E participe. Apresentar-se aí. Apresentar-se de concurso. Cai dentro, concurso é nosso. Patrimônio. Então valorize e participe. A oportunidade está sendo dada. Tá bom? E não fica com medo de prova discursiva, não se inscrever. Escreve qualquer coisa lá que tenha sentido. Veja o tema. Faça ali paráfrases. Funciona demais essa técnica. Utilize sinônimos. Eu fiz isso. Eu faço isso e dá muito certo. Se você ter conhecimentos básicos ali sobre o assunto, você conseguir elaborar ali um texto, né? Ali, no mínimo, conforme a banca está pedindo, você vai conseguir pontuar. Não deixe a folha em branco num chutebol. Beleza? Vou ficando por aqui. Bons estudos. Eu espero ter te ajudado. Os melhores materiais. O concurso do Bocos de Brasília é sempre aí na descrição desse vídeo e nos comentários. Corra lá e confira. Tchau. Até a próxima. Tchau.